Na década de 80, nos Estados Unidos, um avião carregado de drogas, no caso cocaína, sobrevoa uma região de floresta e montanha e deixa cair de maneira proposital muitas malas com mercadoria adentro, ou seja, cocaína. Fazendo com que isso chame a atenção das autoridades policiais e também dos traficantes que querem recuperar a carga perdida. O que eles não esperam é que, ao chegar nesse local, eles vão ter que se deparar e enfrentar um urso da região que acabou ingerindo uma grande quantidade de drogas e agora está chapadaço e sedento por sangue e por mais drogas. Essa sinopse maluca é a sinopse do filme O Urso do Pó Branco. Filme que lançou na última quinta-feira, que chamou muita atenção, né, pela sua premissa maluca, o seu nome muito legal, e também, né, pelo trabalho de marketing, mas que, no final das contas, é um bom filme mesmo. Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resende Minuto, bora conversar um pouquinho sobre, mas antes se inscreve no canal, deixa o like, curta, comente, compartilha esse vídeo e bora falar então. Bom, como eu falei, a premissa é muito legal, muito interessante, porque ela é diferente. E o que mais chama atenção é pelo fato de ter sido baseada numa história real, mas, obviamente, baseada, assim, de maneira muito livremente. Porque, basicamente, na vida real, acabou, né, o urso consumiu essa droga e, obviamente, acabou, né, falecendo de overdose. E no filme, eles extrapolam isso. Então, óbvio que tudo que acontece no filme não é algo que aconteceu na vida real, efetivamente. Mas a premissa é interessante, eles partem disso para trazer um filme que está ali propondo o divertimento. Tanto é que o trailer, né, o trabalho de marketing do filme foi muito bem feito. O problema é, basicamente, todas as boas cenas do filme estão no trailer, fazendo com que não sobre muito mais do que isso. Por quê não sobra muito mais? O filme tem uma narrativa onde ele não consegue ter um núcleo principal. Ele coloca vários núcleos, como, por exemplo, vai ter, né, o dos traficantes, vai ter os policiais, vai ter ali da guarda florestal, vai ter o núcleo ali da família, né, que é a mãe procurando a filha, que saiu para pintar e acabou no meio dessa situação. É muita coisa sendo colocada e nenhuma efetivamente sendo trabalhada. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que eu queria um filme super cabeçudo, um filme do Terrence Malick ou algo do tipo. Eu tenho consciência que o filme aqui é o filme mais despretensioso. Mas ser despretensioso não é um aval para você ser preguiçoso no seu roteiro, o que acontece aqui. Porque nenhum desses núcleos são bem trabalhados, você fica sentindo falta da proximidade de um personagem, da proximidade de um background, de você ver esses personagens interagindo mais, os núcleos não se conversam, então você fica pulando de um para o outro de maneira, assim, aleatória. Você tem um filme que não abraça nenhum dos gêneros, ele tenta ser terror às vezes, mas ele não abraça o terror. Tenta ir para a comédia, mas também não é comédia. Ele não consegue nem se clara, nem se quer mesclar os dois fazendo um terror. Então é um filme que muitas vezes poderia ter abraçado o absurdo, abraçado ali a coisa mais escrachada, o nonsense, porque a premissa permitir é isso. Pegue esse filme, né, obviamente aqui você tem que caminhar um pouquinho, mais com calma, fazer, né, uma análise melhor de roteiro, para você não fazer um filme escrachado demais ao ponto que ele te torne de mau gosto, mas você poderia ter exatamente pegado um filme mais sanguinolento, com aquele humor mais ácido, e ter feito um filme mais divertido efetivamente. Porque, no final das contas, o urso no pó branco se torna um filme o qual a premissa é muito mais marcante e interessante do que o filme em si. Veja bem, o filme não é necessariamente ruim. Uma hora e meia que você provavelmente vai se divertir. Mas, de fato, o filme, com uma mão ali de roteiro um pouco mais bem trabalhada, não cuidava de muito não, mas um pouquinho mais bem trabalhada, desinchando um pouco o núcleo de personagens principais, ou pelo menos fazendo eles interagirem, para você poder separar esse núcleo aqui, que são os personagens que a gente vai efetivamente se importar e acompanhar. Esse aqui é o núcleo de personagens descartáveis, que a gente quer ver o urso matar mesmo, você conseguiria criar uma conectividade maior, e assim também abusar, como eu falei, do nonsense, do sanguinário, e todas essas coisas que caberiam nesse filme. Mas, infelizmente, não aconteceu. Então, ele acaba sendo um filme que fica ali na régua, que acaba se destacando um pouquinho, por causa do fato da sua premissa interessante, mas que na sua execução também acaba caindo um pouquinho. Então, esse contrapeso acaba acontecendo. Bom, pessoal, era isso que eu queria contar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem o like, cortem o comentário e compartilhem, se puder, porque isso me ajuda demais, faz o canal crescer no YouTube. Na descrição tem os links para minhas redes sociais e também para meus livros. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.